Vamos conservar as coisas positivas e dar uma retificada nas coisas que incomodavam a gente. Eu e Adriane, Adriane e eu, foi através dos joelhos que Deus fez essa junção. E foi através dessa junção que nós escolhemos cada um dos nossos secretários. A Tatiana tem sido junto com Adriane, e eu não me canso de repetir isso. Para alguns, ironia, para outros, difíceis de serem acreditados. Mas, para mim, cada vez mais tem provado que todas as segundas-feiras, que as duas colocam a bandeira, dobram os joelhos na sala da minha casa, tem sido a principal causa dos eventos e da harmonia da nossa cidade. É um tempo histórico, na minha opinião. São 120 anos de uma cidade que nasceu por um mineiro. São 40 anos de capital. Uma capital que recebe o seu aniversário com a florada dos IPs rosas. Uma capital que é conhecida pelo seu tereré, pelo seu chamané. Uma capital de Helena Meirelles. Uma capital do poeta Manuel de Barros. Uma capital onde a gente consegue ver as araras e também as capivaras. Uma capital que tem o mais bonito pôr do sol do planeta. É uma capital abençoada por Deus. E a partir do momento em que nós estamos fazendo parte dessa história, independentemente de como era e de como está, o que eu e a Adriane estamos tentando fazer é mostrar para a população que a gente tem que trazer harmonia para dentro do ambiente. Se uma casa há desentendimento entre aqueles que nela habita, imagina dentro de uma cidade. Se já é difícil manter, muitas vezes, a calma entre marido, esposa e filhos, imagina a consequência que pode trazer um desentendimento entre uma comunidade. E quando nós estivemos sempre de mãos dadas, eu e a Adriane, nós dissemos o seguinte, a partir do momento que a gente arrumar a nossa casa, nós vamos ter condições de sair para exercer o nosso trabalho. A pior coisa que tem é você sair para trabalhar brigado com a sua esposa. Você não rende. A pior coisa que tem é se você sair da tua casa com seus filhos sem rumo e sem um ambiente de paz. Você não vai render lá fora. E eu e a Adriane falamos, vamos trazer a paz para dentro da Prefeitura. Assim, aqueles que estão sob a nossa tutela poderão trabalhar com alegria, com amor. e é exatamente isso que a gente está fazendo. Pode ser que não sejam grandes obras externas. Eu reconheço, tiveram gestores anteriores que têm placas de mil, duas mil, três mil obras realizadas dentro da nossa cidade. mas tem uma que eu e a Adriane junto com a Tatiana estamos fazendo que talvez vocês não enxerguem. Mas que Deus está sorrindo. As casas inclusivas, por exemplo, de crianças que ao nascer o seu primeiro choro é porque a própria mãe e o pai os abandonou. São crianças que somam mais de 300. E eu gostaria de convidá-los para ver as nossas cinco casas inclusivas que é cuidada sob a tutela da Adriane e da Tatiana. Crianças que têm convulsões por abstinência da droga porque a mãe passou os nove meses usando droga. Crianças que não conseguem falar, que não conseguem andar. Que quando a gente se recorda do Evangelho lembra de Mephibossete em Lodebar. na terra de ninguém vamos jogar-se seres humanos para longe do centro da cidade. Mas nós não fizemos isso. A ponto da ministra da Mar de chegar aqui e falar eu nunca vi isso. Não é no Brasil. Eu nunca vi isso no mundo. são essas atitudes que valem a pena. A reforma da 14 de julho é boa. a Ernesto Geisel é maravilhosa. Os Parques a Stock Car mas isso tudo é passageiro. O que fica mesmo no coração é a alegria dessas crianças que quando a gente chega lá Adriana chega lá Tatiana chega lá elas recebem aquilo que elas nunca tiveram amor. É isso que a gente tem feito. Eu quero agradecer de peito aberto a você Adriana a você Tatiana porque nós estamos honrando-se. nós não estamos desobedecendo as ordens do reino e nós estamos cumprindo na medida das nossas falibilidades regras e princípios cristãos com paciência com determinação com luta com postura nós ouvimos nós dialogamos e estamos mostrando que os grandes obstáculos que colocam no nosso dia nós não precisamos das mãos para retirá-los mas os nossos joelhos têm feito coisas difíceis do homem acreditar. Parcerias muitas vezes não compreendidas por aqueles que querem muitas vezes atingir objetivos individuais não pensando na cidade com a união com o governo do Estado com a Assembleia com a Câmara é extremamente necessária essencial e essencial não há como governar uma cidade sem ajuda do Estado e da União somente aqueles que não conseguem entender o funcionamento de uma administração pública pode falar algo tão irresponsável dessa natureza e o Estado tem sido parceiro sim e não vamos deixar de sermos parceiros do Estado porque o Estado é para o município aquilo que nós precisamos para dar aos munícipes é o combustível nós temos o carro mas o combustível vem do governo federal e do governo estadual e a partir do momento em que o governador do Estado de Mato Grosso do Sul hoje na figura do Reinaldo e se fosse qualquer um outro seja ele de qual partido fosse também estaria aqui também estaria de mãos dadas também eu estaria pedindo ajuda e se esse governador fosse maduro o suficiente para entender o funcionamento administrativo ele não viraria as costas como o Reinaldo não virou e uma coisa eu tenho dito que é fundamental as pessoas que querem chegar ao governo do Estado ele tem que ser prefeito antes ele tem que sentir o que é que o município passa e Deus me colocou no momento onde o governador já foi prefeito e ele sabe o que ele passou ele sabe o que o município passa ele sabe que tudo que ele arrecada ele tem que mandar para fora e para retornar é uma dificuldade é algo assim surreal fora do comum eu quero agradecer a todos os funcionários agradecer a Câmara Municipal João Rocha a todos os vereadores e vereadoras agradecer a você governador do Estado de Mato Grosso do Sul a toda sua equipe a toda sua secretaria e eu queria chamar os meus secretários aqui porque vocês que ajudam a mim e a Adriana para que nós possamos afirmar com absoluta convicção de que nós estamos melhor que ontem e prontos para o amanhã então por favor para dar visão para o pessoal lá atrás fazendo por favor eu fiz questão de reunir esses homens e mulheres aqui para deixar a saudação final aos presidentes e conselhos as lideranças comunitárias das sete regiões porque eles muitas vezes levam as demandas para aqueles que aqui estão quero agradecer Assembleia Legislativa Lídio e Felipe agradecer a Câmara Municipal João Rocha e todos os vereadores e vereadoras agradecer ao governo do estado na pessoa do Ridel do Beto Assis e do Sérgio de Paula e a você governador esses aqui são as pessoas que estão fazendo uma cidade para viver e ser feliz sob o comando e a orientação de Deus Viva Campo Grande viva Campo Grande Obrigada.